Marina Ardes e Lia. Eu acho que a feira de artesanato é sempre um desafio. Vale todo o esforço que é preparar a feira de artesanato, porque o retorno dos artesãos é muito intenso, né? Acho que intenso é a palavra. É, eu acho que cada vez que a gente faz é aquela vez, é única. Imagens da feira de artesanato e arte popular do encontro de tradições. As crianças circulam pela feira, param em cada um dos estandes. Via Marque, Direção Geral e Curadoria. Uma coisa que é muito importante para nós, dentro do encontro de tradições, é trazer um pouco as comunidades tradicionais, as famílias, as cooperativas, as associações que produzem um artesanato de fato qualificado, baseado em matérias-crimas orgânicas, em produção coletiva, em representação das identidades dessas comunidades. Celina Ferreira Ribeiro. Somos daqui de Adrianoppo, né? Na comunidade do Porto Velho. Meninas de Celina. Somos aí as artesãs, eu e minhas meninas. Tem três filhas que fazem, tem a neta que fazem. Ela mostra os objetos produzidos. Essa tradição já vem de mim, né? Eu aprendi, só que estava esquecida, né? Eu aprendi aí uns 30 anos atrás, né? Tem a taboa e tem as bananeiras, né? Muita coisa da bananeira, ó. Isso aqui é só da bananeira. E tem as taboa, né? Cestos, chapéus. É diferente, né? A taboa é um material que dá no banhado, né? É muito trabalho para colher, tira no meio do banhado e vai três, quatro, cinco dias para secar ela. E tem o trabalho também. produzidos com os recursos naturais. Francisco Rosa dos Santos. Bonecos catavento. Curitiba, Paraná. Eu sou da rua do Paraná mesmo, de Curitiba. Nasci no Rio Branco do Sul, não criei no Paraná, né? Eu comecei a aprender com oito, com treze anos eu já vendi os bonecos no Largo da Rádio. Francisco manipula um boneco catavento. Eu já fiz posição fora do Brasil, já na Fran, Canadá, em Brasília, São Paulo, Miami. Denise Rosa dos Santos. Segura um boneco de fios. O artesanato no Brasil, de um modo geral e particularmente no estado do Paraná, precisa ainda de muito, muito apoio, muito trabalho efetivo. Porque os artesãos, muitos deles detêm técnicas e detêm saberes que vieram de gerações e gerações. E se a gente não fortalece isso, e uma das maneiras é apoiá-los, trazê-los aqui para a feira de forma subsidiada e com uma grande visibilidade para o trabalho deles. E outra também é trazer o público, trazer as crianças, os jovens, para que elas vejam essas artes, essas técnicas. A artesã Ângela pinta um ovo com a técnica lituana e as crianças observam e perguntam. Esse ovo é de quê? A artesã Carolina responde. Emu. Emu é uma galinha bem grande e bem verde. Ela é desse tamanho assim. Ela ergue o braço na altura do ombro dela. Sequência de imagens do artesanato. Os ovos pintados e expostos. Cooperativa de Pessanca. União da Vitória e Porto União. Paraná e Santa Catarina. Artesanato ucraniano. Prudentópolis, Paraná. O artesão fala para as crianças. É uma babusca. Mostra a boneca colorida de cerâmica. Cecília Holtman. São José dos Pinhais. Esse trabalho, desse recorte, eles usavam para enfeitar as casas deles. E para fazer esses detalhes bem miudinhos, eles usavam essa tesoura aqui, que é uma tesoura usada para tosquiar o carneiro, para cortar a lã do carneirinho. Só que é uma tesoura super afiada. Então ela consegue entrar pela pontinha e fazer os detalhes menores que existem. Você precisa manter uma história. Se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você tem que ir. Então a tradição, ela vem a reforçar isso. Esses pequenos detalhes que fazem com que você se sinta participando de uma comunidade, se identifique com outras pessoas também. Mário Jacinto Júnior. E daí a gente chega aqui e se depara com tudo isso. É muito gratificante, porque essa identidade de cada povo, de cada comunidade, ela precisa realmente ser ouvida, porque elas trazem uma mensagem. Artesanato indígena. Elas não são só estáticas, elas atravessam gerações e gerações. E os nossos filhos, os filhos de nossos filhos, vão saber, vão carregar e vão para cá. As crianças tocam nas sementes coloridas. Em ramas secas de feijão, uma indígena pinta o rosto de outra jovem. Artesanatos da terra indígena Rio das Cobras. Nova Laranjeiras, Paraná. Imagens dos cestos coloridos. Marinardes e Lia. Teve uma troca interessante entre eles mesmos. Quando dava uma acalmadinha na entrada de público, tipo hora do almoço, que a coisa acalma, eles conversavam entre eles, aprendiam coisas, se faziam conhecer. Porque é impressionante, gente, até daqui mesmo, tem público que não sabia que eles existiam. Artesanato em argila. Diná Cristina Louse. Estica a placa da argila, né? Daí colocamos a folha. Vale do Ribeira. E quando a gente tira a folha, está o digital da... Essa daqui é a folha da Pariparoba. A Piaí São Paulo. Eu tinha muita vontade de ter uma peça. Daí a gente, meu esposo, trabalhava num pinos e ganhava muito pouco, né? E eu queria ter uma peça pra mim mesmo ter em casa. Mas eu, devido o salário que era pouco, eu não conseguia. Daí, assim, uma amiga um dia levou um pouco de barro e ela falou assim, você tem tanta vontade de ter uma peça que você acha que consegue começar a produzir suas próprias peças. E nisso ela levou uma bola de barro, a gente começou a mexer e aquele barro estava muito mole. Naquele dia a gente não conseguiu. E a partir daí eu senti a vontade, o gosto e comecei a fazer minhas primeiras pecinhas, né? Foi com muita luta, muito choro, mas também a gente aprendeu bastante. O pessoal fechou muito negócio uns com os outros e a gente fica contente que isso aconteça porque precisa desse fomento, precisa dessa conversa, precisa de mais e mais oportunidades. As logomarcas, produção, apoio, realização, governo do Paraná, governo federal.